A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a Bescorpos para anular o flagrante obtido por policiais que forçaram a entrada em uma casa alegando terem visto arma e drogas. No Bescorpos, analisado pelos ministros, nos autos consta que após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas, os policiais foram ao endereço e abordaram o acusado na saída da residência, encontrando com ele quase 3 mil reais em dinheiro. Os agentes afirmaram ter visto durante a abordagem, pela porta entreaberta, uma arma de fogo e os entorpecentes sobre uma mesa, o que motivou o ingresso no domicílio, onde disseram ter encontrado também uma balança de precisão e mais dinheiro. Para os ministros da sexta turma, a dinâmica dos fatos leva à conclusão de que só seria possível essa confirmação se os policiais já estivessem dentro da casa. Os ministros destacaram que, embora os policiais tenham encontrado itens que identificassem a traficância no local, foi comprovado nos autos que eles não fizeram investigação prévia para averiguar se a denúncia era atual e robusta. Por isso, a sexta turma concedeu a Bescorpos para anular o flagrante. Também foi reconhecida a nulidade das provas e a prisão preventiva foi revogada. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que, ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, não ficou demonstrado nos autos que a suspeita dos policiais tenha sido devidamente justificada. O ministro explicou que o objetivo de combate ao crime não justifica a violação virtuosa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Do mesmo modo, a apreensão de drogas e arma não legitima a ação policial à margem da Constituição.